O limão, se você tomar ele todo dia, você não desenvolve elictobactopilore no estômago, você não tem úlcera, e você não tem mau hálito. Ele limpa. Então é muito interessante. Falando em mau hálito, de onde que vem o mau hálito? A principal causa é a cloridria. É o seu estômago não produzir o ácido clorírico necessário. Olha, todo indivíduo com mais de 40 anos de idade tem uma deficiência de ácido clorídrico no estômago. Esse ácido clorídrico, que agora diminuiu, não deixa você metabolizar bem, digerir bem as proteínas. Não deixa você absorver vitamina B12. Não deixa você absorver ferro. Então você começa com um processo de desnutrição. E o pH no estômago aumenta. Quando o pH no estômago aumenta, os germes, as bactérias do intestino agora podem subir. E te dá para uma pneumonia. O pH aumenta ou diminui? Aumenta. Aumenta. Quando você ingere um alimento que tem uma bactéria, antes ela morria no estômago. Porque o pH no estômago chega a ser 2. Agora ele está 4,5. Então aquela bactéria consegue sobreviver e passar. Então aquela barreira que você tinha aqui, de o que vier de ruim de cima morre, e o que vier de baixo morre, agora você não tem mais. A abertura da válvula do estômago é pH dependente. Quando o pH no estômago aumenta, a válvula, aqui, cardio, aumenta, abre. Aí você tem refluxo. A comida volta para o esôfago. O pH do esôfago é 6,5. O pH do estômago é 4,4,5. Esse é o pH. O normal é 2. Esse é 4,4,5. Quando o pH 4 cai num pH 6,5, provoca uma irritação. Se chama azia. Qual a conclusão que nós estamos chegando? Azia não é excesso de ácido clorídrico. É falta. Não é excesso de ácido clorídrico. 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 Obrigado.